Vamos trazer agora informações sobre a produção agrícola quilombola que ganha o selo de certificação de origem. O governo federal criou o selo Quilombos do Brasil para identificação de produtos da agricultura familiar, de origem étnica e territorial das comunidades quilombolas. A iniciativa faz parte do programa Quilomba Brasil, conjunto de medidas voltadas para a promoção dos direitos dessa população. De acordo com a portaria interministerial publicada no Diário Oficial da última terça-feira, a emissão do selo é condicionada à certificação da comunidade quilombola emitida pela Fundação Cultural Palmares. A expedição também é associada e articulada com o processo de concessão do selo nacional da agricultura familiar que passou por atualização na última terça-feira. Ao todo, são sete modalidades de selo, sendo a principal destinada à identificação de produtos da agricultura familiar e outras seis para a iniciativa de mulheres, jovens, quilombolas, indígenas e outros sistemas socioculturais, como ribeirinhos, por exemplo, e ainda para empresas que comercializam todas as produções. A atualização das regras de solicitação, renovação e cancelamento, que havia sido publicada em maio, foi feita para revisar os valores mínimos de aquisição de produtos da agricultura familiar para ter direito ao selo nacional da agricultura familiar por empresas. Portanto, para ter acesso aos selos, as regras permanecem as mesmas, sendo necessário o cadastramento na plataforma digital Vitrine da Agricultura Familiar a fim de obter o certificado e emitir o selo identificado no código de QR Code e número de série, além de acessar imagens de alta resolução para aplicação de produtos cadastrados. Pelas normas, a imagem pode ser usada em adesivo fixado ao produto, impresso em rótulo ou embalagem e em material de divulgação. A concessão para uso dos selos tem validade de dois anos e pode ser renovada com antecedência de 60 dias anteriores ao término do prazo. Isso significa dizer que, a partir de agora, a gente também pode ter essa comercialização e essa certificação desses produtos que são da agricultura familiar que são produzidos nessas comunidades quilombolas. Muita gente apenas compra produtos de empresas porque acredita que seja mais, tem aí uma proteção maior. Porém, outras pessoas, a gente vê muito isso em supermercado, preferem produtos da agricultura familiar por considerar que sejam mais limpos, menos agrotóxicos nesses produtos e que são mais benéficos à saúde da população. Então, a partir de agora, a gente tem aí o selo também destinado a essas comunidades quilombolas que podem ser comercializadas com mais facilidades no país.